Boa tarde. Olá. Bem-vindo, estou muito feliz recebendo uma amiga do nosso sítio, o nosso canal do YouTube, a senhora Mayra Diaviz e a atriz de Dancerina do Brasil. Olá. Oi. Tudo bem, Xerife? Obrigado por estar em entrevista. Muito obrigado. Há dois anos publicamos uma entrevista em nosso site, mitenguinos.com. E agora, novamente, quero saber, ao início, como primeira pergunta para o nosso público, convidamos-vos novamente. Conte-nos primeiramente sobre o seu interesse em estudos antes de se tornar como artista profissional. Como eu me tornei uma artista profissional, é isso? Sim. Como inicia seu interesse para ser artista profissional? E conta-se sobre seus estudos também. Eu comecei desde a minha infância. Na verdade, a minha mãe, ela é artista plástica. O meu pai também sempre gostou da área de artes. Na minha casa, eu sempre tive muito contato com filosofia, com museus, com cinema. Sempre frequentei esses ambientes. Então, desde muito cedo, eu já gostava. E, aos dez anos de idade, eu comecei a cantar num coral de MPB. Então, eu comecei nos palcos cantando. E aí, já tinha uma rotina de produção profissional. Assim, a gente tinha ensaios, já recebia caixi. E, mais adiante, eu fui descobrir o teatro na própria escola. Eu estudei numa escola que valorizava muito isso também. E eu era uma criança muito tímida. Muito tímida, assim. A minha voz não saía. Mas, quando eu subia no palco, ali eu podia ser o que eu quisesse. Eu acho isso, da profissão do ator, muito fantástico. Porque você pode viver outras vidas. Totalmente diferente. Se permitir se colocar no lugar de outras pessoas. E, para mim, foi realmente uma grande revolução. Foi algo muito terapêutico. Me ajudou. O teatro me ajudou muito na minha vida mesmo. Social. A me expressar. E, depois, já ali aos 14 anos, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Mas, aí, chegou o momento de decidir, realmente, qual a universidade. E, no Brasil, a gente tem um certo... A área de artes, ela não é uma profissão que é mais tão tradicional. Então, é difícil viver da arte no Brasil, assim. Então, eu fui escolher outra carreira, que é a psicologia. Eu sou psicóloga também, psicanalista. Que foi o que eu consegui conciliar com o trabalho de atriz. Então, hoje, eu sou atriz, sou dançarina e sou psicóloga, psicanalista. Eu levo as duas carreiras ao mesmo tempo. Você ouviu, xerife? Tá me ouvindo? Como você passou os últimos dois anos durante a pandemia? Bom, como eu passei os últimos dois anos? Sim. Ah, então, foi um... Foi terrível, né, a pandemia, né? Acho que para o mundo inteiro. Mas, aqui no Brasil, em especial, a gente tem... Estamos com esse presidente maluco, né? Que foi totalmente contra a prevenção. Ele foi anti-vacina. Então, a gente sofreu muito nesse sentido. Para mim, que como eu tenho a profissão clínica, né? Como psicóloga. Então, eu acabei trabalhando muito na área de saúde. Escutando as pessoas e as suas dores, né? Porque muitas pessoas passaram muito mal durante a pandemia. E desenvolvi trabalhos meus, como atriz, projetos meus. Eu tenho trabalhos justamente em cima dessa questão da saúde mental. É um projeto que eu mesma estou escrevendo. Baseado, enfim, em histórias de mulheres. Porque a gente vive uma grande pandemia. Além da pandemia da Covid, veio uma nova pandemia, que é a da saúde mental. dos transtornos mentais. A quantidade de pessoas com depressão... Sim, mas muito do público tem como problema psicológico... Depressão... É, ansiedade, né? Dependência química. Então, é algo que... Com a pandemia, aflorou muito nas pessoas. Pelas pessoas ficarem restritas em casa... Então, elas também tiveram dificuldades de convivência. Então, casamentos se desfizeram. Como é que as pessoas conviveram com as crianças que não podiam ir para a escola. Então, ficava a família inteira. Às vezes, num cômodo muito pequeno, convivendo e conflitos apareceram. Então, todas essas dificuldades, todas essas histórias... Eu aproveitei a minha escuta para desenvolver trabalhos sobre isso como atriz. Então, tem projetos meus que eu estou desenvolvendo para o teatro e para o cinema também. Baseados em algumas histórias que eu escutei durante a pandemia da clínica. Mas, assim, para mim, foi... Eu fui muito privilegiada, porque eu pude... Não afetou a minha vida, tirando a questão de não poder sair. Mas, assim, com certeza foi muito menos pior para mim do que para muitas pessoas. Eu não fui afetada na questão profissional, por exemplo. Agora, eu penso... Você tem uma nova produção teatral? Sim? Ah, então. Sim. Eu estou morando no Rio de Janeiro, atualmente. Eu nasci em Curitiba, que é uma cidade no sul do Brasil. E, quando eu completei 26 anos, eu fui morar em São Paulo, pelo desejo de expansão mesmo como atriz, principalmente porque o eixo Rio de Janeiro e São Paulo são as principais cidades do Brasil onde acontecem, enfim, os trabalhos artísticos, principalmente cinema, televisão, teatro, mais Rio e São Paulo, né? Então, eu morei em São Paulo há alguns anos e agora eu estou no Rio. E logo que eu cheguei no Rio, deu um ano, começou a pandemia. Tudo fechou. Então, assim, eu... Depois de três anos sem pisar no palco, eu fiz uma peça. Agora, estreou, tem três semanas atrás, com o diretor Hamilton Vaz Pereira, que é carioca, que é do Rio de Janeiro. A gente ficou em cartaz e foi muito incrível, foi muito emocionante para mim voltar para o teatro depois de tantos anos, sem encostar nas pessoas, né? Porque o artista, o teatro em especial, ele é um ritual. Assim, é muita energia que movimenta com o público, naquele instante com os outros atores. Eu lembro, assim, do primeiro ensaio, a gente saiu chorando, assim, emocionado. Porque a gente passou muito tempo sem saber quando a gente iria poder voltar a atuar, né? Se isso realmente iria acontecer, que a gente precisa do contato humano, né? O teatro precisa do contato humano, não tem jeito, né? Sim. Então, foi muito emocionante. Qual é a sua previsão atual na nova produção? Oi? Nesse espetáculo? Na Genada, sim. Eu fazia esse espetáculo, chama Bônus Demônia, é um texto e direção desse diretor carioca, que é o Hamilton Ves Pereira, e ele é uma grande homenagem ao teatro, e ele fala também um pouco da mitologia grega. Então, eu tinha quatro personagens no espetáculo. A gente ia mudando de personagens conforme o texto vai andando, assim. Mas foi incrível, lotou todos os dias, foi um grande sucesso. O público estava também muito aberto para a arte, eu acho. Ficamos tanto tempo enclausurados que eu senti que o público queria ver, sabe? Queria nos ver, queria ver gente, queria tocar. Então, foi muito incrível. Mas eu fazia quatro personagens. Eu fazia a Era, a Deusa Era, fazia As Bacantes, de Eurípides. Sabe esse texto? É um texto grego, muito antigo. E fazia duas personagens atuais também. Sim. Sobre produção de teatro no Brasil, ainda o público tem interesse em ir aos teatros agora? Como? Não consegui dizer isso, Eurípides. Há interesse público para teatro? Até agora, no Brasil? Sim, sim. O público gosta de ir ao teatro? Se tem interesse do público em ir ao teatro. Eu... Então, a gente vive uma... É um pouco... Eu acho que varia de cidade para cidade. No Brasil, eu sinto essa... Uma diferença das cidades do Rio e de São Paulo para outros ambientes. Até cidades capitais, como Curtiva, como mesmo Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Enfim, que são capitais, não tem tanto público como acho que em São Paulo e no Rio tem uma cultura maior de ir ao teatro. Infelizmente, é algo ainda... Eu acho que pouco incentivado e as pessoas, às vezes, não têm o hábito mesmo, sabe? Sim. Eu acho que existe o hábito maior de ir ao cinema do que ir ao teatro, por exemplo. Sim. E agora, você tem como um novo projeto de filme, de cinema, que está preparando este ano, ano próximo? Eu estou com... Então, durante a minha carreira, eu fiz... Eu sou formada em Curitiba, em teatro, e desde que eu comecei a vir para São Paulo e Rio, eu tenho feito algumas participações em cinema, em TV. Então, tem um filme que eu fiz uma participação que chama Eike, Tudo ou Nada, que vai estrear agora no final de setembro. E tem um outro filme que se chama Ensaio sobre o Fracasso, que é de um diretor chamado Cristiano Burlan, ele, inclusive, ganhou um prêmio agora de melhor direção no Festival de Cinema de Gramado, que é um dos nossos principais festivais de cinema no Rio Grande do Sul. Não sei se você conhece Gramado. Então, um dos maiores festivais do Brasil de cinema, esse diretor deste filme que eu fiz, uma participação, que chama Ensaio sobre o Fracasso, ele ganhou o prêmio de melhor direção por um outro filme que se chama A Mãe. Foi agora. A premiação faz duas semanas. Então, este filme está circulando, Ensaio sobre o Fracasso, e o Eike, Tudo ou Nada, vai estrear agora no final de setembro. Os dois eu faço participações. Excelente. Gosto muito do cinema, sim, eu sou apaixonada também. Eu gosto do teatro e do cinema. Eu acho que tem atores que gostam mais de uma linguagem ou de outra, né? Eu tenho a paixão, assim, pelas duas linguagens. Gosto muito. Agora, Maira, como atriz, dancharina, agora você, se tem como um personagem, é como um sonho para você, para interpretar. Como é? Como um carácter, um personagem, um carácter, um personagem. Uma personagem que eu queira fazer? Sim, sim, no futuro, sim. Sim, eu já estou desenvolvendo esse projeto. Inclusive. Que é Clarice Lispector. Eu não sei se você já ouviu falar dessa escritora. É uma escritora brasileira, ucraniana e naturalizada brasileira. Clarice Lispector. Eu tenho mergulhado na obra dela. Ela é uma das maiores do mundo, eu acredito. E é uma vida, a biografia dela se... Ela é autobiográfica. Os livros dela, os personagens dos livros dela, se misturam um pouco com a vida pessoal. E eu sou muito parecida com ela. Fisicamente. Então, esse é um presente. E também, a história dela é muito atual, porque a família saiu da Ucrânia durante a guerra. Então, a gente está vivendo hoje a guerra na Ucrânia. A família da Clarice fugiu da Ucrânia também no meio de uma guerra e veio para o Brasil, quando ela era ainda bebê. Então, tem algumas coisas que se conectam com o momento atual, sabe? uma história que eu já estou desenvolvendo também. Eu conheço muitos artistas de todo o mundo. Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Latinoamérica. e eu gostaria de saber se você pensou em viajar para os Estados Unidos ou Europa para tentar trabalhar na produção internacional. Ah, seria incrível! Eu, olha, eu tenho muito apreço pelo cinema argentino, tenho gostado muito das produções argentinas, eu acho que a América Latina, de um modo geral, tem uma cultura também muito parecida com a brasileira em muitos aspectos. eu gosto, eu falo espanhol, falo inglês, né, um pouco. Então, também acho que nesse sentido pode ajudar. Mas eu vejo que também há como a gente trazê-los para desenvolver coisas aqui. Porque o que acontece, eu acho, na Europa, o cinema inglês e francês, eu também gosto muito, das séries inglesas que estão incríveis, né, e o cinema francês também, eu gosto muito. Mas eu vejo que existe muito mais financiamento mesmo, estrutura para a produção. aqui na América Latina, Brasil e, enfim, nós temos poucos recursos, né, então, existem grandes artistas, mas poucos recursos para produzir os trabalhos, né, então, eu acho que talvez não seja o caso da gente sair, mas de trazê-los para cá, fazer aqui, o que eu tenho vontade, sim, é de participar, é sair das fronteiras, isso sim, de trocar com atores de outros lugares, né, de contar histórias de várias partes do mundo, isso sim. Eu gostaria? Claro! Sim! Eu já fiz, eu já fiz uma participação também, eu já fiz em Chiquititas, que é uma uma telenovela brasileira, você deve conhecer, ela é muito famosa, para Infanto e Juvenil. Sim, porque aqui, eu fiz uma pequena participação também nessa novela, mas eu gosto, o Brasil é muito famoso pelas telenovelas, né? Sim, eu também... Eu acho que o Brasil faz muito boas telenovelas. Sim, para a telenovela, telenovelas de Turquia também, é muito popular, agora, fazer no português, no espanhol, e eu notei que é muito popular também em Latinoamérica, telenovelas de Turquia, porque é muito romântica, é muito... É melodrama, como... telenovelas latinas. Como é? Eu não sei se eu compreendi. Fazer telenovelas latinas? Turquia, de Turquia, de Turquia, de Turquia, de Turquia, como... de Turquia, telenovelas do Médio Oriente, tem doblaje, no português, no espanhol, é muito popular na Colômbia, aqui no Equador. Notei por que os dramas, tem muito drama, tem muito... romântico, muito como telenovelas latinas. Notei. Eles dublam, eles dublam em espanhol, é? Sim, sim. Eu não sei português também. Não em português, em espanhol? Em espanhol, sim, não penso. Estou no Brasil, não. são telenovelas de Turquia. As novelas da Turquia são dubladas em espanhol e não em português. Sim, na Colômbia, na Colômbia, na Equador, aqui muito popular, telenovelas do Médio Oriente. Eu acho que o espanhol é uma língua mais falada no mundo, né, do que o português. Sim, sim. Infelizmente, isso acontece. Então, vou começar a fazer um curso de dublagem. eu posso me chamar, eu vou, faço dublagem de novela turca, pode me chamar. Maira, por isso, eu gostaria de agradecer você para a entrevista e ter meus melhores votos para sua carreira artística, ok? Espero, a próxima vez, fazemos outra entrevista quando você tem um novo filme também. Tá bom, eu que agradeço, Xerife, pela oportunidade, pelo carinho, né, por nos apresentar para o mundo. Sim, muito obrigado. A tua, a melhor, a melhor esperança para a tua carreira. Para você também. Futuro, ok? Muito obrigado. e boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau.